1, 2, 3, and... Embarrador Sojo Camilo Gustavoli O lado da cama que tava quentinho tá se congelando Olho pra tela e aquela sua foto tá me torturando Todos dizem que é bandida, não aceito, isso é mentira Sabem que eu não duvido Eu não quero asas pra voar pra outro lugar, eu sei que vou envelhecer contigo Só me diz porquê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz porquê E mente não disfarça, sente a minha falta, me diz porquê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz porquê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Fica, bebê, que eu te dou meu tesouro Não como, não bebo, sem você eu morro Eu fico doente e até tomo soro Me liga que eu já vou pra aí, não demoro Volta pra casa, esquece o cartório O perdão aceita, tua boca eu devoro Tudo que eu te dou vale mais do que ouro Aceita, bebê, porque senão eu choro Sim, responde que tá louca de vontade Sim, que a cama tá morrendo de saudade Sim, me ama o que eu sou e não o que eu tenho Hoje tá comigo, amanhã perde um tempo e se perde no vento Só me diz porquê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz porquê E mente não disfarça, sente a minha falta, me diz Porquê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz porquê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Eu sei que essa boca sua Pede pra beijar a minha Sua boca se deseja, me persegue noite e dia Eu sei que essa boca sua, pede pra beijar a minha Uma vida sem teu beijo, eu não sei como seria Só me diz porquê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz porquê E mente não disfarça, sente a minha falta, me diz Porquê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz porquê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Me diz porquê Porquê não me responde We paychado Só me diz porquê Só o teu cantor favorito, bebê A CIDADE NO BRASIL Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste a quien no te merecía Porque yo si en este mundo hay millones Porque yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo, si no tienes sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido Porque yo si en este mundo hay millones Porque yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo, si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay dime por qué yo, 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 yo Por ti me viola serias que não me gostam Te pido em Uber Eats o que te gusta E deixo que tu alija a temperatura O que se me congelam o pelo e as uñas Que eu por ti todo o aposto Tu brilha diferente ao resto Para sempre tu tendrás o primeiro posto Aí tu conoces todos os meus defectos Estabas quando não houve pressuposto Contigo eu me fui a cima Tu me subes a autoestima E até de meus tristes malos tu te ríes Tu eres mi porrista, mi cheerleader Por que eu se en este mundo há milhões? Por que eu se tens tantas opções? Dime por que comigo Por que? Por que? Se não tem sentido Me gusta que quando falas de tu futuro estou incluído Por que eu estou de aéreo? Por que eu se en este mundo há milhões? Por que eu se tens tantas opções? Mas guapos Dime por que comigo No te mereço Porque ao homem é perfeito E eu nem um pouco me lhe pareço Deus te esimerkos por quê, o, 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 o Se há milhões, milhões Ay, dime por quê, o, 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 o Se há milhões, milhões No, 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 no Camilo La tribu Si tu me dices ahorita que me quieres a tu lado Que lindo seria Si tu con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría pero no me dices que si, que si, que si, que si Ay tu no me dices que si, que si, que si, que si Ay tu no me dices que si, que si, que si, que si Ay tu no me dices que si, que si, que si, que si Baby, yeah What would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down? Now we know that we fit together, you're my queen Get close to me I know that it's too soon to have this conversation But I can't help myself, I'm running out of patience You know I got you forever Come on, give in to the pleasure So put up your flags and surrender, you are my treasure Oh yeah, yeah Si tu me dices ahorita que me quieres a tu lado Que lindo seria Que lindo seria Si tu con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría pero no me dices que si Que si, que si, que si Ay tu no me dices que si Que si, que si, que si Ay tu no me dices que si Que si, que si, que si Ay tu no me dices que si Que si, que si, que si Eu te quero assim tal qual, flow bem natural Eu te quero assim tal qual, flow bem natural Eu te quero assim tal qual, flow bem natural Eu te quero assim tal qual, flow natural Se tu me dizes ahorita que me queres a tu lado Que lindo seria Que lindo seria Se tu con esa boquita ya me queres en boba Yo te beceria Pero no me dices que si Que si, que si, que si A ti no me dices que si Que si, que si, que si A ti no me dices que si Que si, que si, que si Tu não me dices que sim, que sim, que sim, que sim Tu não me dices que sim, dime, dime, dime que sim Dime, dime, dime que sim La tribo Dicen que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer Pero yo no estoy de acuerdo Porque tu estabas siempre adelante Abriéndonos camino y eso siempre lo recuerdo Te quedaste en vez de irte por la puerta Cuando estaba por el piso y con veinticinco en la cuenta Y no creas que yo no me daba cuenta Que te hacías la que no se daba cuenta Tu a mi me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tu a mi me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Cada vez que sueño sueño con lo mismo Que bonito sería un hijo tuyo y mío Te quedaste aún sabiendo estaba en cero Solo con mis ilusiones y con un montón de sueños Y por suerte de tus besos soy el dueño Y lo poquito que tengo te lo entrego Tu a mi me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tu a mi me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Mucho más bonito Cada vez que sueño sueño con lo mismo Que bonito sería un hijo tuyo y mío Tómame una foto Pa' que no se me olvide Lo bien que la paso contigo Lo bien que la paso Y yo te tomo una Pa' que te des cuenta Lo feliz que tú eres conmigo Lo feliz que tú eres conmigo Contigo un día de semana Parece un fin de semana baby No sé qué vas a hacer mañana Porque yo quiero que este beso no se acabe Que me alcance pa' después Por si acaso esta es la última vez No sé pararnos ni un segundo ni pa' respirar profundo Por si acaso esta es la última vez Por si acaso esta es la última vez Y al tiempo que pare Que no me llame A menos si es algo grave Que no nos separen Ay que no quiero estar sin ti Yo no quiero saber que hora es Yo no quiero saber que hora es Bote mi reloj y era un Rolex No lo quiero dejar pa' después Ai, não me ignores, cancelo tudo, todos os meus planos Passar o tempo junto a temas importantes Cancelo tudo, todos os meus planos Porque não quero que esta noite pare Porque eu quero que este beso não se acabe Que me alcance para depois Por se acaso esta é a última vez No sé pararnos ni un segundo Ni pa respirar profundo Por se acaso esta é a última vez Por se acaso Cancelo tudo, todos os meus planos Passar o tempo junto a temas importantes Cancelo tudo, todos os meus planos Porque não quero que esta noite pare Porque eu quero que este beso não se acabe Que me alcance para depois Por se acaso esta é a última vez No sé pararnos ni un segundo Ni pa respirar profundo Por se acaso esta é a última vez E que não seja a última vez As campanas de la iglesia estão sonando Anunciando que o ano viejo E que não se acabe A alegria do ano novo A alegria do ano novo Que o ano vai terminar Que o ano vai terminar Não, 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 não Uma linda viejecita que me espera En as noites de uma eterna navidad Falta cinco para as doce O ano vai terminar Me vou correndo a minha casa Abrazar a minha mamã Falta cinco para as doce O ano vai terminar Me vou correndo a minha casa Abrazar a minha mamã As campanas de la iglesia estão sonando Anunciando que o ano viejo se vai A alegria do ano novo vem já E os abraços se confundem Sin cesar Falta cinco para as doce O ano vai terminar Me vou correndo a minha casa Abrazar a minha mamã Falta cinco para as doce O ano vai terminar Me vou correndo a minha casa Abrazar a minha mamã Le dije ao céu que te fuiste e empezou a chorar Seguro se acordou do dia em que te conheci Tu con o pelo suelto e eu com esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para não ser de novo Eu sou que sempre fui E já não quero ser Me duele a minha casa Me duele porque o tempo vai de ida e vai sem ruta de regreso O dia que le borraste o meu coração Ese dia me borraste o coração E se pudiera ser algo diferente Lo habria feito todo diferente Tu e eu teníamos um propósito Nada de isto foi propósito Não é secreto Não é secreto Perdóname por não dizer Que não sou perfeito E agora que estás sola Dime se me echas de menos Tan só um pouco Quero saber se te duelen Quero saber se te duelen Lo mismo que a mí Que a mí No é secreto Perdóname por não mostrarte Todos meus defeitos Agora que estás sola Dime se me echas de menos Tan só um pouco Quero saber se te duelen Me duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Eu sei que pasaran los anos E que en cualquier momento Subes una foto En los braços de un extraño Eso si va a hacerme daño Cuando sea otro El que te canta El cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer Yo sé que vas a rehacer Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Dime que si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Algo muy raro me está pasando Que estoy temblando como con un triple expreso Desde que me diste un beso Dice la gente que algo me pasa Salgo de casa y no sé cómo regreso Por andar pensando en eso Eso que tú y yo hicimos cuando nos vimos Toda la noche a veces nos comimos Como quisiera repetirlo Como quisiera repetirlo Una noche así Nadie me ha dado Me huele a ti Me huele a ti Por todos lados Por eso ando así Todo mareado Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ya 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 Ai, 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 ai Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ya me di todos los tutoriales Y hasta me di cuatro charlas motivacionales Lo que me hiciste no lo supero Me tiene pagando los penales sin arquero Y es que estás en mi memoria pegada con tape No se borra ni con liquid, baby Mírame como me pones Con la adrenalina el doble, mami No me hagas eso a mi Lo que sea que me hayas hecho Me ahorro de de hacerlo Una noche sin nadie me ha dado Me huele a ti por todos lados Por eso ando así, todo mareado Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ai, 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 ai Ai, 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 ai Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Eso que tú y yo hicimos cuando nos vimos Toda la noche a besos nos comimos Como quisiera repetirlo Como quisiera repetirlo Una noche así, nadie me ha dado Me huele a ti por todos lados Por eso ando así, todo mareado Parece que ando borracho Ai, dime que viste quando me viste, sé sincero Ai, dime que pasa quando te passo por la cabeça Eu sei que estou louca, mas tu mais louca de haberte ficado em mim Eu sei que estou louca, mas tu mais louca de haberte quedado aqui Eu que deveria estar encerrada en una jaula Como foi que terminé aladito tuyo en mi cama Mira que cosa que agora te tengo sin merecerte Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte Ai, dime que viste quando me viste, sé sincero Ai, dime que pasa quando te passo por la cabeça Eu sei que estou louca, mas tu mais louca de haberte ficado em mim Eu sei que estou louca, mas tu mais louca de haberte quedado aqui Eu tenho mais ruinas que Machu Picchu He destruido mil planetas con cada cosa que destruí Como foi que te fijaste en una cosa Eu sei que era todo menos una obra de arte Eu hago lo que quieras 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 Pa' que tu me quieras Eu solo pídelo Ai, dime que viste quando me viste, sé sincero Dime, 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 dime Ai, dime que pasa quando te passo por la cabeça Eu sei que estou louca, mas tu mais louca de haberte ficado em mim Eu sei que estou louca, mas tu mais louca de haberte quedado aqui Loca, loca, loca Quando my eyes te vieron Casi me caigo Casi me, casi me, casi me muero Quando my eyes te vieron No solo te vieron Sino que al amor conocieron Cuando my eyes te vieron Casi me caigo Casi me, casi me, casi me muero Quando meus olhos te vieron Não só te vieron Sino que o amor conheciam Dime que viste quando me viste Sei sincero Dime, dime, dime Dime que passava quando te passava Por la cabeça Eu sei que estou louca Mas tu mais louca Deve ter ficado em mim Eu sei que estou louca Mas tu mais louca Deve ter ficado aqui Eu faço o que quero Para que tu me quieras 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 Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un dia me dijo Mira tu así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primeira vez na tienda do Louis Vuitton Buscando um blazer e um cinturão Toda a noite cuidando para não romperlo Para o outro dia devolverlo Pediando carro para o estado para recogerla Perfumadita para poder verla Brinadita como um menino para a escola Como primo e não marinela Que me passou? Se me olvidaram Todas as coisas que na casa me ensinaram Que me passou? Assim não funcionava Eu não sou essa pessoa E agora quer que me ponga roupa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Mas de isso não tenho nada E quer que me ponga roupa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada E agora quer que me ponga roupa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de isso não tenho nada Ropa cara Gucci, Prada Gucci, Prada Ropa cara Gucci, Prada Gucci, Prada Eu posso oferecer-te uma vida muito interessante Mas depende para ti que é interessante Se estás pensando em discotecas, carros e diamantes Então pode que para ti seja insignificante Não é vida de rico Mas se passa bem rico E se na casa não alcança para o aire Eu te pongo abanico Eu não tenho para darte nem um peso Mas se posso darte meus besos Para sacarte eu tenho um pouquinho Mas é gratis, bailar pedaíto Eu não tenho para abrirte champaña Mas se cervecita na playa Aunque é pouco o que eu te ofrezco Con orgulho Todo o que eu tenho é teu Seria mentira dizer que agora mesmo Puedo darte o viaje que tu te mereces Não será Europa, pero o sol cayendo Desde mi balcón a Deus se lhe parece E eu que tu não me acostumbraria Estar aqui n'estas quatro paredes Haria tudo por comprarte um dia Casa com piscina, se Deus se te quer Eu não tenho para darte nem um peso Mas se posso darte meus besos Para sacarte eu tenho um pouquinho Mas é gratis, bailar pedaíto Eu não tenho para abrirte champaña Mas se cervecita na playa Aunque é pouco o que eu te ofrezco Con orgulho Todo o que eu tenho é teu Aunque não é muito É teu e eu Tua e eu Tua e eu Me olvida de rico Pero se passa bem rico E se na casa não alcança para o aire Te pongo abanico Eu não tenho para darte nem um peso Mas se posso darte meus besos Para sacarte eu tenho um pouquinho Mas é gratis, bailar pedaíto Eu não tenho para abrirte champaña Mas se cervecita na playa Aunque é pouco o que eu te ofrezco Con orgulho Todo o que eu tenho é teu Se queres, bota mis cuadernos Se quiser, borra até meu número do celular Se quiser, prende com minhas cartas Uma fogata, ver se logras calentar O que não pude com meus besos E os abraços que nunca te supe dar Passamos de dizer te amo A não poder dizer no solas como estás Tu e eu Passamos de ser tudo a nada De comernos com a mirada E agora estamos frente a frente E nem sequer pode mirar-me a cara Vivíamos de boca a boca Os labios não queriam soltar-se E agora aqui no mesmo quarto Não podemos respirar o mesmo aire Lévate o tapete Lévate mi vida que agarraste de juguete Lévate ese par de anillos que nos comprometen E até mesmo que não quiera perderte Lévate-se 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 Se queres botar meus cadernos Se queres borrar até meu número do celular Se queres prender com meus cartas Uma fogata a ver se logras calentar Tu e eu Passamos de ser toda nada De comernos com a mirada E agora estamos frente a frente E nem sequer poder mirar a minha cara Vivíamos de boca a boca Os labios não queriam soltarse E agora aqui no mesmo quarto Não podemos respirar o mesmo aire Se por coisas do destino Um dia tu e eu nos despedimos Eu não sei que comeria Ou de que me reiria Porque o mundo sem ti não me imagino Se por coisas da vida Llega o homem que por fim te merecia E se ela é sua alma gemela Eu me quito aunque me duela E até dois ou três consejos Le daria Não te preocupes por mim Eu me as arreglaria Para cambiar de cabeça Para outra que não seja a minha E não pensar em ti E ainda não pensar em ti E ainda que te den O doble de caricias E o doble de caricias E o triple de los besos que te di E ainda que te den 21 rosas ao dia E mil vezes digan que mueren por ti Ai, se te dan tudo isso Me quito o sombrero E eu me quito o sombrero Pero nadie vai querer Te a metida Te a metida De lo que eu a ti Te quero Não te preocupes por mim Eu me las arreglaria Pra cambiarme de cabeça Pra que não seja a minha E não pensar em ti Já não pensar em ti E aunque te den O doble de caricias E o triple de os besos que te di E aunque te den 21 rosas ao dia E mil vezes digam que moro por ti Ai, se te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte La mitad De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos hola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida Que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos Que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Camilo No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros No podemos respirar el mismo Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Tú eres perfecta Sin el noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Quiero que exageres como yo Exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tu eras o que eu, tu eras o que eu necessito E eu sou o que tu, eu sou o que tu necessitas Tu eras o que eu, tu eras o que eu necessito E eu sou o que tu, eu sou o que tu necessitas Depois de viajar por os sitios mais extravagantes Descubri que cosa, descubri que cosa Que tu corpo é mi lugar favorito E tu boca é mi comida favorita Porque tu eres lo que eu necessito Porque eu sou o que tu necessitas Que tu corpo é mi lugar favorito E tu boca é mi comida favorita Porque tu eres lo que eu necessito Porque eu sou o que tu necessitas Que tu és o que eu, tu és o que eu necessito E eu sei o que tu, eu sei o que tu necessitas Porque tu és o que eu, tu és o que eu necessito E eu sei o que tu, eu sei o que tu necessitas E eu quero devorarte, baby Se supieras lo que quero hacerte Quando estamos solos En la intimidade Sentimos que volamos Já não há gravedade E somente tu me Haces delirar Quando estamos solos En la intimidade Quando estamos solos En la intimidade Oria-jungle 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 Audio Jungle 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 Música Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle O que é a jungle?